E o presidente Jair Bolsonaro vai hoje à Baixada Santista. Na cidade de São Vicente, ele visita uma ponte que vai ser recuperada com a ajuda financeira do governo federal. A nossa repórter Luana Karen já está lá e traz agora ao vivo as informações pra gente. Luana, bom dia! Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A ponte A Tribuna, a antiga ponte dos Barreiros, vai receber R$ 57 milhões em investimentos do governo federal. O recurso será usado para a reconstrução da estrutura. A obra vai atender 350 mil pessoas que moram na região. A ponte que liga a ilha de São Vicente ao continente chegou a ficar fechada por sete meses, do final do ano passado até meados deste ano, por conta do risco de colapso da estrutura. Após a conclusão da primeira etapa da obra, que incluiu a reforma de 55 pilastras, o trânsito na ponte voltou a ser reaberto para veículos leves. Ônibus e caminhões só vão voltar a passar por aqui quando a reforma estiver completa. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar aqui à ponte dos Barreiros, à ponte A Tribuna, por volta das 11 horas da manhã. Ele vai visitar a ponte e o canteiro de obras e nós vamos transmitir tudo ao vivo aqui na TV Brasil. Não é isso, Renata? Voltamos com você. É isso mesmo, Luana. As informações ao vivo, todas aqui pela TV Brasil. Bom trabalho para você, Luana.